Afinal, como que Frodo conseguiu ir para Aman junto de Gandalf, Galadriel e Elrond? Teria Arwen tanto poder assim para ceder esse privilégio? A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar de Arwen, Frodo e companhia, por favor, já peço que deixe aquele like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e do lado já clica no sininho para ativar as notificações. Esse TT foi pedido por Felipe Vasconcelos, Josélio Bezerra, João Augusto Marques e o Cleiton de Oliveira. Cleiton de Oliveira está ali trabalhando bastante no Dragão Verde. Um grande abraço para você, meu querido. E também um abraço especial para o Celso Monteiro, que além de inscrito no canal, também é padrinho. E o Celso ainda conversa e lê junto com as suas filhas, que são a Lisandra e a Lorna Monteiro. Então, um grande abraço para a família Monteiro. A minha cena predileta de toda a trilogia do Peter Jackson é exatamente essa daqui, quando a Arwen resgata o Frodo na fuga para o Walbrunen. E todos sabem, que assiste o TT aqui, que não foi a Arwen que fugiu com ele no livro, né? Na verdade, é o Glorfindel que vem resgatá-lo. O Glorfindel coloca o Frodo no Asfaloth. O cavalo dele, o lindo cavalo élfico, e aí o cavalo ajuda o Frodo a ir embora. No filme do Peter Jackson, a gente tem aqui essa cena o seguinte. Depois que a Arwen continua correndo com ele, a Arwen sente que o Frodo está para morrer mesmo, né? Daí a Arwen fala o seguinte para o Frodo em inglês. O que em português dá? Que a graça concedida a mim seja passada para ele. Que seja poupado. Salve-no. Será que nos livros é igual? Vamos ver. Sobre o termo dádiva, que a gente usou aqui no título do TT, e que muitas vezes a gente vê nos livros em português, ele só é usado em português mesmo, porque o termo original é graça, ou seja, grace. Isso está nos apêndices, no conto de Aragorn e Arwen, nas cartas de J.R.R. Tolkien, ou seja, ele usa o termo grace. E esse termo é utilizado sobre a escolha da Arwen, porque a Arwen é do ramo dos Meio-elfo, dos Peraville. Se você quer saber mais sobre os Peraville, tem aqui o link que o Sérgio explica tudinho, né? Você fica sabendo. E esse termo também é usado, esse grace também é usado quando o Aragorn fala que ele é um descendente dos Númenóreanos, porque ele tem a graça da vida longa. Na principal passagem que nós temos lá no retorno do rei, no finalzinho do retorno do rei, no capítulo 6, muitas despedidas, olha o que nós temos. Mas a rainha Arwen disse, vou lhe dar um presente. Olha só, que em inglês fica GIFT. Então já estamos falando de um outro termo, né? Nós temos em português o dádiva. Todas as vezes que a gente vê no livro, nas cartas, nós falamos de Grace, que foi usado no filme. Mas aqui ela fala, vou lhe dar um presente, ou seja, um GIFT. Pois sou filha de Elrond. Não vou acompanhar meu pai quando ele partir dos portos, pois a minha escolha é a mesma de Lúthien. E como ela, eu também escolhi tanto o doce como o amargo. Mas você irá em meu lugar, portador do anel, quando a hora chegar, se você assim quiser. Se seus ferimentos ainda lhe doerem e a lembrança do fardo for pesada, então você poderá permanecer no oeste, até que todas as feridas e todo o cansaço sejam curados. Vamos analisar dois termos aí. Nós já temos aqui o GIFT presente. E na tradução para o português, no retorno do rei, está errado, porque oeste está em letra minúscula, como se fosse um ponto cardeal, quando deveria estar em letra maiúscula, porque WEST com W maiúsculo é Aman. São as terras imortais, né? Então aqui Arvan afirma que há um presente dela como opção para o Frodo ir para Aman no lugar dela. Aqui já temos uma belíssima arte da Magali Villeneuve, a minha artista predileta, e essa é a Arvan dela. Fantástica, não é mesmo? Então, no retorno do rei, fica claro, Arvan tinha esse poder, não é verdade? Não. Tipo o Michael Caia do Eu a Patruei as Crianças? Não. Vamos ler mais um pouquinho? Só que agora nós vamos nas cartas de J.R.R. Tolkien, o livro que vai ser lançado no comecinho de 2019. Então o pessoal já está trabalhando aí, o Gabriel Brun está ralando para deixar esse livro lindo e tinindo. Na carta 154 para Naomi Michison, olha aqui o que o Tolkien fala em setembro de 1954, no lançamento do Senhor dos Anéis. Ele diz, Os meio-elfos, tais como Elrond e Arvan, podem escolher a qual espécie e destino pertencerão, escolher de uma vez por todas. Daí o pesar da separação de Elrond e Arvan. Porém, nesta história, supõe-se que possa haver certas raras exceções ou acomodações. E desse modo, certos mortais, que tenham desempenhado algum grande papel em assuntos élficos, podem passar com os elfos para casa d'elfos. Consequentemente, Frodo, pela dádiva barra gift, pelo presente expresso de Arvan e Bilbo. Então, o Tolkien está falando aí que a Arvan, pela dádiva dela, pelo presente, fez com que o Frodo pudesse ir e ser uma dessas raras exceções. Então, Arvan tinha esse poder mesmo, né? Não. Vamos para outra carta agora. Só que não uma carta no ano do lançamento do Senhor dos Anéis, mas uma carta de treze anos depois, de agosto de 1967, e a carta 297, para o Sr. Heng. Olha o que é dito. Na época de seu lamento, se referindo a Galadriel, em Lórien, ela acreditava que essa interdição seria permanente enquanto a terra durasse. Por isso, ela conclui seu lamento com um desejo ou prece de que a Frodo possa, como uma graça especial, ser concedida a uma estadia purgatória, mas não penal, em Tol Eresséa, a ilha soletária à vista de Aman, embora para ela o caminho esteja fechado. A terra de Aman, após a queda de Númenor, não estava mais em existência física dentro dos círculos do mundo. Sua prece foi ouvida, mas sua interdição pessoal também foi removida. Então aqui fala que, na Márie, a Galadriel faz uma prece para que, apesar dela não poder voltar para Aman, por causa daquela questão lá do fratricídio, dos Teleri e tudo mais, ela pede para que o Frodo possa ter ali um descanso e tudo mais. E a prece dela foi ouvida. Então, a gente consegue concluir aí que não foi Arwen, como ele disse antes, mas foi Galadriel. Olha aqui, Galadriel beijando o Frodo. Então foi Galadriel, não é verdade? Não. Para arrematar e parar com esse monte de foi Arwen, foi Galadriel, não foi ninguém, a gente vai chegar na conclusão ainda no livro Cartas. Nós temos uma terceira carta. Nem no ano do Senhor dos Anéis, nem treze anos depois, mas no meio, nove anos depois do Senhor dos Anéis. Na carta 246, que o Tolkien escreve para a senhora Aileen Elgar em 1963, nove anos depois do Senhor dos Anéis, ele diz sobre o Frodo, mas ele não pensou que havia dado sua vida em sacrifício. Ele esperava morrer muito em breve. Porém, ele não morreu e é possível observar a inquietação dentro dele, crescendo nele. Arwen foi a primeira a observar os sinais e deu-lhe sua joia para consolá-lo e pensou em uma maneira de curá-lo. E aí a gente tem um asterisco. Vamos ler esse asterisco sobre a Arwen? Olha só. Não fica explícito como ela, Arwen, poderia conseguir isto. Ela obviamente não podia simplesmente transferir a sua passagem no barco dessa forma. Matou. Ela não podia simplesmente fazer isso. A qualquer um, exceto aqueles da raça élfica, navegar para o oeste não era permitido e qualquer exceção necessitava de autoridade. E ela não estava em comunicação direta com os Valar, especialmente não depois de sua escolha em tornar-se mortal. O que significa é que foi Arwen quem primeiro pensou em enviar Frodo para o oeste e intercedeu por ele com Gandalf, diretamente ou através de Galadriel ou ambos e ela usou sua própria renúncia ao direito de ir ao oeste como um argumento. Sua renúncia e sofrimento estavam relacionados e enredados com os de Frodo. Ambos eram partes de um plano para a regeneração do Estado dos Homens. A prece dela, portanto, podia ser especialmente efetiva e seu plano ter uma certa equidade de troca. Sem dúvida foi Gandalf quem foi a autoridade que aceitou o pedido dela. Os apêndices mostram claramente que ele era um emissário dos Valar. Uma vez que o próprio Gandalf foi no navio, não haveria, por assim dizer, problema tanto no embarque quanto no desembarque. Obviamente está claro que o plano, na verdade, havia sido feito e acertado por Arwen, Gandalf e outros antes que Arwen falasse. Olha só. Então, analisando aí todas as cartas, a gente viu uma que afirmava que era Arwen, outra que falava que era Galadriel, e aí no meio do caminho a gente tem uma que arremata e fala que os três estavam macumonados aí. Mas, e como saber qual que é a certa e qual que não é? Ah, mas para saber nós vamos ter que revisitar o TT 01 e o 03, onde o Serjão dá um show sobre a hermenêutica, ou seja, os pesos na hora de você estudar o cânone, todo legendário. Agora a gente só fala em português o legendário, não é mais legendário. Como que a gente consegue saber qual que é e qual que não é? Em geral, nos documentos vale o mais novo, porque eles são de uma fase mais madura do Tolkien, quando ele já tinha toda aquela mitologia bem redondinha. Então eles têm, normalmente, maior relevância que os documentos mais antigos, no caso das cartas. Neste caso, tanto a carta mais nova, de 54, quanto a mais velha, de 67, elas são levemente conflitantes, porque elas afirmam de uma personagem cada uma. No caso, a carta de 63, que é de 9 anos, que é do meio, ela soma, ou seja, ela é coerente com ambas, demonstra um alto grau de detalhamento, nenhuma dessas cartas tinha asterisco, tinha outros termos, então ficou bem claro, ainda citando os apêndices do Senhor dos Anéis. Então ela faz com que as três cartas sejam canônicas e conversem, que elas tenham uma coerência entre elas. Então uma resposta complementa a outra e elas são consonantes. Se você não sabe o que é consonante, confere o TT 127 sobre Ainulinda ali. Mas enfim, elas conversam junto e cravam a história. Para arrematar então, para que Frodo pudesse sair pelos Portos Cinzentos aqui com Elrond, Gandalf, Galadriel, e até mesmo um cavalo, o Scadolfax, o último grande Meara, o último grande Mear, a gente precisou dar essa estudada, mas na verdade foi uma percepção que Arwen teve das dores e do sofrimento que o Frodo carregava. Ele foi ferido por uma lâmina Morgul, ele teve o Fardo do Anel, aquele golpe da Laracna que deixou ele todo desacordado. Então assim, ele sofreu muito fora a jornada. Então ele merecia um período de tranquilidade, de leveza. Ele não se tornou imortal porque ele foi para Aman, ele continuou mortal. Só que ele teve um alívio das dores. Então a gente conseguiu entender por que ele foi, e o Bilbo também porque ele foi um Portador do Anel. Na verdade foi a percepção da Arwen com o pedido da Galadriel e a autoridade do Gandalf, que ele sim era um emissário dos Valar. E aí eles conseguiram seguir. Então aí para arrematar tudo a gente teve que fazer um trabalho de hermenêutica. Eu sei que o TT-01 e o 03 vão bombar daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de revival. Esse cruzamento de informações é um dos muitos sabores que a gente tem no Legendário. Por quê? O estudo aprofundado, a busca por mais, ele tem que ter essa trama. Então às vezes em alguns casos a gente não tem as respostas, como eu falei de Huan e o Mongoli antes. Mas em outras as respostas são pedacinhos de cada lugar, de um livro, das cartas, de outro, e a gente vai juntando. Mas normalmente as respostas não são simples não. Então, bora estudar um pouquinho? Então vamos estudar juntos e também vamos curtir as mídias sociais juntos. Então peço que vocês curtam o TT no Instagram, no Twitter, no nosso blog, no nosso grupo de discussões, no Facebook o Dragão Verde, na nossa fanpage. Pessoal, a gente está em todas as mídias sociais. Curtam o TT porque isso dá relevância para a gente. Nosso Instagram aí está chegando nos 5 mil. Vai lá e dá aquele curtir no arroba Tolkien Talk para a gente começar a subir, né? Se você não deu like aqui no vídeo, ajuda o canal dando like, se inscrevendo e clicando no sininho para ativar as notificações. Outra forma de você ajudar o canal é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um monte de link legal lá para o nosso blog e aí você pode comprar os livros sem custo adicional algum e ainda ajuda o canal. Terceira forma de ajudar é a melhor. É sendo um padrinho ou uma madrinha. Você clica aqui no padrinho, que está o link aqui embaixo, e escolhe com quanto você quer ajudar e se é mensal, se é avulso, você faz do jeito que você achar melhor. Toda quantia ajuda e ajuda muito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê. Tchau. Tchau. Tchau.